Tudo bem, pessoal? Passando por aqui, só para dar uma explicada no nosso curso online, que também chamamos de Grupo C. Como todo mundo sabe, o curso online é feito sobre o livro Fusion 2014. Esse livro, Fusion 2014, foi elaborado a partir dos meus cursos durante cinco, seis anos. Então, o material é muito extenso e até um pouco chato de estudar. A ideia, então, desse curso online é mostrar a maneira que você deve estudar o livro, otimizando o seu tempo. Se você pegar o livro e sair estudando, vai ser bastante complicado. Você acaba não entendendo qual o fundamento dos exercícios e das frases. Então, durante as aulas, eu explico assunto por assunto e de uma maneira gradativa. Material suficiente para você estudar uma semana. Após essa semana, entra a aula seguinte e dando sequência aos assuntos e cada vez mais abrindo as possibilidades. Então, o pessoal me pergunta muito sobre por que o curso online. A ideia, então, é um curso para ajudá-lo a estudar o livro Fusion 2014. Quando é presencial, eu consigo passar essas ideias, mas a distância é muito complicada a pessoa abrir o livro e sair estudando. Tá bom? É isso aí. Nós vamos entrar nesse assunto híbridos pela porta dos fundos. Eu não fui lá no assunto híbrido. Eu fui na pesquisa número 1. Só para ficar mais fácil, mais leve a sua entrada nesse assunto. E depois eu vou detalhar, já na próxima aula, já vou detalhar o que é exatamente pensamento híbrido. Que nada mais é que mistura de escalas. Então, pegue o seu livro na página 61. Pesquisa 1. Armeu óleo e cigano. Essa é uma combinação que nós vamos fazer. Toda vez que eu for misturar escalas e tiver harmônica, eu chamo de H minúsculo. E quando for escala cigana, é C minúsculo. A explicação aqui tem uma explicação teórica. Eu não vou perder muito o meu tempo. Mas a escala de Dó maior, quando você começa pela nota Lá, é... Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa é a escala de Lá menor. Escala menor pura, menor natural e assim por diante. Na hora que você bota um Sol sostenido nessa bagaça, vai ficar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Sostenido, Lá. Essa é a escala menor harmônica, que gera um campo maravilhoso. Quando você pegar a escala menor harmônica, que é Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Sostenido, Lá. E coloca um Ré sostenido, vai dar Lá, Si, Do, Ré, Sostenido, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa é a escala menor cigana. Eu não estou muito interessado no campo menor cigano. Estou interessado nos benefícios que essas notas vão trazer para a nossa execução. Então a mistura de escalas é mais ou menos assim. Eu tenho a escala de Dó maior ou Lá menor. E agora eu posso brincar um pouco com a nota Sostenido e a nota Ré sostenido. Essa é a ideia. Então, se você olhar aqui, ó. É o impacto dessas digitações que nós temos aqui do lado, né? E aí E aí E aí E aí